Olá, eu sou o João e hoje eu vou ensinar exercícios de paletada alternada legais. Pode parecer chato, mas se você pressionar os lugares corretos com a mão esquerda, você vai obter temas divertidos, como esses aqui. Paletada alternada. Uma para baixo e uma para cima. Tá? Eu prefiro a minha paleta. Eu não, acho ela feia. Paletada alternada. Bink, unha.